É a foto, é a foto, é a foto dela. E aí, agradeceu a Deus pelo dia de hoje, mais um ano de vida, agradeça aí pra nós ver. Esse aqui vai dar muito light, que linda, a coisa mais linda. Vai, vai Gabriel, bata a foto dela, eu falei também hein. Aê linda, tá forte, pegando um bolo com a mão só, muita vez. Ficou bom, eu tô com a segredita que vai virar minha cara, pra ficar mais boa assim. Tá bom amor, tô com a segredita que vai virar minha cara, pra ficar mais boa assim. É sério porra, rapaz, sem a tua companhia. Tá bom amor. Nossa, vai, 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 vai. Agora vai bater papinho assim né mãe. Os pastores dessa aldeia, sem pressa e noite e dia. Um beijinho lá. Um beijinho lá, um beijinho. Um beijinho lá. Um beijo gostoso. Vai? Vai eu vou pegar aqui uma branca. Olha pra aí, esse dedão aqui. Já experimentaram o bolo. Olha pra aí.